Olá! 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 Aqui é Amanda! Ia fazer um maqui e fala, mas já estou maquiada porque essa semana é meu aniversário e hoje eu saí pra almoçar com o Gui peguei e dei off no trabalho e a gente foi no restaurante que eu adoro que é o Natu, não sei se vocês conhecem é o restaurante mais natural é o restaurante que eu gosto bastante mais naturalzinho a gente tirou o dia pra passear por isso que eu estou com um lookinho bem de verão apesar de ser outono eu queria dar um close pra esse daqui olha que lindo que eu ganhei de aniversário do Gui, um colarzinho muito lindo, né? enfim, essa semana estou entrando nos meus 30 anos e aí eu fiquei pensando que eu ia trazer esse conteúdo pra vocês que eu poderia contar e eu tive duas ideias são os vídeos provavelmente que estarão aqui essa semana primeiro eu pensei em recontar uma história que eu já contei aqui no canal porque foi tipo o segundo ou terceiro vídeo que eu postei no meu canal e claro que tem muita gente nova desde então e eu participei de um podcast que é de uma amiga minha que é o Pode Viajar vou deixar aqui o Instagram deles inclusive pra vocês se vocês quiserem ir lá no Instagram e também o canal do YouTube pra vocês verem a minha entrevista completa e lá eu contei sobre a vez que eu fui filmada lá no Japão e gerou bastante burburinho então eu pensei em recontar essa história aqui pra vocês porque tem bastante gente nova mesmo pra contar pra que todos fiquem sabendo de como foi essa tour não muito feliz no caso em 2019 quando eu fui pela primeira vez pra Coreia eu fui com a minha amiga Esther e aí a gente decidiu passar quatro dias no Japão até então todo o processo de planejar a viagem pro Japão foi muito tranquila né eu comprei acho que a passagem por milha saindo da Coreia indo pro Japão é tipo uma hora de voo é muito perto uma hora e meia é bem pertinho mas o que me surpreendeu é que precisava de visto pra ir pro Japão eu não sabia então eu corri atrás de toda a papelada tirei o visto e o engraçado foi que eles dão exatamente a quantidade de dias que você vai ficar então na época eu ia ficar, sei lá quatro dias no Japão eu ganhei um visto de cinco dias ou de dez dias era um visto com o tempo certinho mais ou menos que eu ficaria lá e a gente escolheu ficar em Shinjuku porque Shinjuku é um bairro super turístico que tem então era perto de tudo a gente não ia gastar muito com o metrô porque lá o metrô você paga por trecho então a primeiro momento a gente tinha escolhido ficar num outro lugar que era um pouco mais barato só que era muito longe então a gente mudou os planos e decidimos ficar nesse lugar em Shinjuku chegando no Japão a gente já teve o primeiro choque cultural assim porque as pessoas lá elas não falavam muito bem inglês assim quase nada praticamente e obviamente a gente não fala japonês então já teve uma barreira linguística aí bem na hora que a gente chegou minha vizinha tá falando bem alto espero que não dê pra ouvir e aí a gente conseguiu chegar nessa era um guest house que a gente ficou guest house é como se fosse uma pousada um hotel mas ele é uma casa normalmente que tem vários quartos e você divide algumas áreas em comum e cada quarto tem uma senha toda a segurança pra você ficar hospedado e chegando lá no guest house por nossa sorte divina o dono do guest house era coreano então eu lembro que a gente tava conversando assim e minha amiga a gente tava falando em português e aí a gente escutou ele falando coreano com o amigo só sei lá aí a gente falou você é coreano? aí ele sim aí a gente falou nossa aleluia porque a gente não consegue se comunicar com ninguém e aí a gente ficou conversando com ele em coreano e ele pegou o meu cacau talk que eu já falei aqui várias vezes é como se fosse o whatsapp que eles usam lá na Ásia principalmente na Coreia aí ele pegou meu cacau talk ele falou qualquer coisa que você precisar me manda mensagem que eu ajudo vocês ponto turístico tal aí eu falei beleza ele levou a gente pro nosso quarto então a gente tava no primeiro andar da casa era um quarto com duas camas era beliche? era cama? acho que era duas camas normal não lembro direito e a gente colocava a senha que a gente queria só a gente tinha acesso a essa senha e a gente tinha áreas compartilhadas então o banheiro do primeiro andar era compartilhado tinha a máquina de lavar que você podia lavar a roupa tinha a cozinha que você podia esquentar fazer as coisas era tudo compartilhado e tinha também o segundo e o terceiro andar eu acho eu não fui nas partes de cima da casa a gente ficou ali no térreo da casa e tinha também a área externa que era como se fosse um loungezinho uma varandinha com os banquinhos que o pessoal ficava ali fora conversando, bebendo era bem divertido e aí na nossa segunda noite a gente estava com uma rotina puxada porque a gente tinha acabado de chegar a gente chegou na Coreia e foi a gente dormiu no aeroporto e foi para o Japão então a gente não descansou na Coreia a gente chegou e já foi direto para o Japão e pensa aqui do Brasil para a Coreia são quase 27 horas de voo então a gente estava exausta então o primeiro dia a gente deu uma descansada o segundo dia a gente acordou cedo a gente foi passear eu sei que a gente chegou no guest house por volta de umas 7 horas da noite e fomos tomar banho eu e a Estera a gente é amiga desde os nossos 9 anos de idade então a gente sempre tomou banho junto assim desde pequenininha então a gente vamos tomar banho vamos a gente pegou nossas coisas fomos para o banheiro o banheiro ele era bem pequenininho ele tinha o espelho a pia do lado tinha a máquina de lavar roupa e do lado era o box onde você tinha uma cortina até aí ok entramos no banheiro fechamos a porta tiramos a roupa e fomos tomar banho tomamos banho e como o banheiro era apertado você não tinha muito lugar para se trocar você se trocava ali na frente do espelho na frente da máquina de lavar e a gente se trocando conversando escovando o dente fizemos skin care e tal e beleza a Estera estava muito cansada então depois do banho ela foi dormir direto porque ela tem muito jet lag sabe que é quando você demora para acostumar com o fuso horário eu não tenho muito então eu terminei de tomar banho fiz as coisas e eu fiquei lá fora bebendo sozinha estava comendo uns snackzinhos estava bebendo essa é a primeira vez que eu fico em hostel normalmente eu fico em hotel etc é uma experiência assim cultural eu achei muito legal uma experiência muito boa super recomendo e aí eu decidi ligar para o meu pai então eu estava conversando com o meu pai fazendo vídeo chamada com o meu pai com a minha mãe contando como que estava como que o Japão era aquelas coisas de contar as novidades e aí veio um dos hóspedes que eu já tinha visto ele assim no guest house né e ele virou para mim e falou em inglês oi eu preciso da sua ajuda e eu estava conversando com o meu pai eu falei pai daqui a pouquinho eu falo com você eu vou ver o que ele quer né aí eu fui lá eu falei oi aí ele falou ah você está hospedada no andar de baixo ou no andar de cima eu falei ah estou hospedada no andar de baixo eu respondi porque eu sabia que ele era hóspede já tinha visto ele na cozinha no banheiro enfim já tinha visto ele andando aí estava ele e mais dois homens né dois japoneses daí ele falou ó meu nome é tal não lembro agora aí ele falou esse cara colocou uma câmera no banheiro aí eu como assim colocou uma câmera no banheiro ele colocou uma câmera no banheiro aí eu falei tá mas ele invadiu o guest house e colocou uma câmera tipo eu não estava entendendo aí ele falou não ele colocou uma câmera ele está hospedado aí ele me mostrou a foto da câmera eu vou ver se eu deixo aqui ela era como se fosse uma caixinha de música ela era na verdade uma caixinha de música de bluetooth só que tinha uma câmera que é uma caixinha de música com câmera espiã e a câmera roda 360 e ele falou que ele colocou em cima da máquina aí eu falei tá mas como você sabe ele falou assim ó eu vi você e sua amiga indo no banheiro eu vi vocês saindo e aí eu fui escovar o dente com a minha esposa e aí enquanto a gente estava escovando o dente ele bateu na porta e ele pegou essa caixinha na hora eu achei estranho porque eu falei ué por que ele deixou uma caixinha de música no banheiro e aí ele pesquisou o modelo e viu que tinha uma câmera aí eu fiquei gente nessa hora eu fiquei em choque ferrou né tipo se ele filmou a gente tipo o que que vai acontecer e aí eu lembro que eu falei ó espera um pouco aí eu corri no quarto acordei acordei a Esther eu falei assim Esther liga pro dono do guest house porque filmaram a gente no banheiro e aí ela tipo meio sem saber o que aconteceu ligou pra ele só que nessa hora que eu entrei no meu quarto pra falar com a Esther esse cara como que eu chamei ele gente né porque eu gravei o vídeo senhor ai eu chamei ele nos nomes muito bons tá eu vou chamar ele de senhor J e aí nessa hora o senhor nada que ele era novo eu vou chamar ele de J e aí nessa hora o J ele entrou no quarto dele na hora que eu entrei pro meu quarto pra acordar a Esther e a hora que eu saí ele tava com mala ele tinha peca as coisas dele né empacotado as coisas dele ele tava com mala pra tipo sair do guest house aí eu olhei pra cara dele e falei meu filho falei inglês pra onde você acha que você vai eu falei ninguém sai ninguém entra dessa aí eu fechei a porta e não deixei ninguém sair ninguém entrar falei gente ninguém vai sair desse lugar até a polícia chegar porque a gente pediu pra chamar a polícia e aí chegou o dono do guest house com a polícia os policiais chegaram assim de bicicleta foi tipo muito diferente né e aí na hora os policiais já pegaram ele deixaram ele do lado de fora e eles começaram a revistar a casa inteira porque eles tinham policiais que trabalhavam com tecnologia tipo de TI sabe e aí eles começaram a vasculhar tipo o apartamento inteiro pra ver se não tinha câmera escondida em outros lugares pra ver né enfim revistar tudo e aí o apartamento a casa tava livre não tinha nada e aí começaram a interrogar ele inclusive vou deixar vídeo aqui tá eu nunca pensei a câmera espero que ele não tenha Então, eles vão encontrar algo novo. Estou orgulhosa que você descobriu isso agora, porque... O que é que eu não sei se ele estava gravando nada, porque quando eu encontrei isso, não havia carro de memória. Ah, você viu o carro de memória? Há um slot de memória, mas não havia carro lá. Então, eu não sei se ele estava gravando nada. Começaram a interrogar ele e descobriram duas coisas bizarras. A primeira coisa, ele já tinha sido detido. Então, ele já tinha sido detido em Osaka e Kyoto, que são lugares turísticos. E, segunda coisa bizarra, ele estava usando um óculos. Ele tinha uma câmera, gente, no óculos aqui. Ele tinha uma câmera. Então, o que os policiais falaram é que ele trabalhava com... ...caseira, assim se diz. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na Ásia, sites de Japão, eles são proibidos. Então, não tem lá os sites que a gente conhece aqui no Brasil. Então, eles produzem, acabam produzindo esse tipo de conteúdo caseiro. E, como o Japão é um lugar turístico, tem gente que ganha dinheiro filmando estrangeiras. Então, ele fez todo esse conteúdo. A polícia falou que não tinha achado. Ele falou que tinha pagado. Ele admitiu. Ele falou, ó... Eu gravei, mas eu apaguei. Só que, gente, se ele trabalha com esse tipo de conteúdo, é óbvio que ele tinha uma nuvem, um drive, alguma coisa, pra ele poder mandar o conteúdo, né? Ele não ia perder esse dinheiro. Porque ele tá pagando hospedagem e tudo. Então, é um investimento que ele tá fazendo pra conseguir alguma imagem. É... E aí, o policial falou pra gente, ó... A gente vai levar ele pra delegacia. Só que a gente só pode prender se a gente encontrar o vídeo, né? Só que, gente, nessa hora, foi tipo um caos. E, tipo, ele começou a chorar pros policiais. E eu e minha amiga, a gente ficou, tipo... Você tá de sacanagem com a minha cara que você tá chorando. Tipo, a gente... É que, até então, a gente não sabia como foi a imagem. Se realmente pegou o corpo inteiro. A gente não sabe. Mas a gente sabe que aquela câmera estava lá quando a gente tomou banho. Por quê? A Esther lembrou que ela viu essa câmera. Ela falou, nossa, amiga. Eu vi isso em cima da máquina. Só que eu achei que era uma caixinha de música. Porque, realmente, é uma caixinha de música. Daí, eu falei, nossa, amiga. Pior que se você tivesse me mostrado, eu teria me tocado. Por quê? Eu já tinha lido muito sobre câmeras escondidas no banheiro. Tanto no Japão, como na Coreia. É uma coisa meio comum, infelizmente, na Ásia. Então, eu já tava meio que atenta, assim. Eu olhava as coisas. Só que, na hora, eu nem pensei também. É... E aí, eu lembro que tinha uma galera, uma família na casa do lado. Uma família de chinês, eu acho, na casa do lado. Eles desceram pra ver o que tava acontecendo. Porque tumultuou. Tinha, sei lá, cinco policiais. O cara, tipo, ninguém... Tava todo mundo meio que tentando entender o que tava acontecendo. A gente pê da vida, né? Nossa, a Esther ficou muito nervosa, gente. Ela gritava e eu, amiga, calma. Tipo, óbvio que eu fiquei muito nervosa também. Mas eu sabia que se eu fizesse alguma coisa, tipo... A primeiro momento, eu queria socar a cara dele. Só que eu falei, se eu soco a cara dele, eu sou uma estrangeira. Quem vai se lascar sou eu. Então, né? Eu repensei um pouco. E aí, a gente meio que confiou no trabalho da polícia. Fomos dormir extremamente atordoada. No dia seguinte, a gente saiu de manhã. A gente foi turistar e tal. E aí, quando a gente voltou pro Guest House, mais ou menos umas cinco da tarde, o dono do Guest House falou... Ah, ele foi preso. Só que ele fez uma cara, gente, muito assim... Hum... Eu vi o vídeo de vocês. Porque provavelmente a polícia mandou, assim... Perguntou se nós éramos as meninas. Sei lá. Porque ele fez uma cara muito... Ah, ele foi preso. Acharam o vídeo. Uma cara muito de... Eu vi o vídeo. Sei lá, não sei explicar. Aí, eu sei que na hora eu fiz... Hum... Que legal. Ele foi preso. Mas enfim, teve essa questão. No geral, eu não me senti muito segura no Japão. Apesar de falarem que o Japão é um lugar muito seguro, eu acho que pra mim foi por conta da língua. Porque eu não conseguia me comunicar direito. A gente encontrou pessoas um pouco estranhas, assim, ao longo da nossa jornada ali pela Coreia. No Japão. Ficamos poucos dias no Japão, mas a gente teve experiências estranhas. A gente não sabia que a imagem de pênis significa fertilidade, né? Lá no Japão. Então, a gente... Todo lugar que a gente ia, tinha um monte de pênis, assim, espalhado. A gente falou, meu... What the hell? Sabe? Que isso? Que tem um monte de pênis espalhado. Hoje eu sei que é uma questão de símbolo de fertilidade e tal. Mas na época, como isso tinha acontecido, a gente já tava um pouco insegura. E aí, tinha umas pessoas estranhas que vieram falar com a gente também. Então, no geral, eu não me senti muito segura no Japão. Porém, eu tenho muita vontade de voltar. Porque eu sinto que eu viajei errado pra lá, sabe? Então, eu tenho vontade de voltar pra ter uma nova experiência. Não sendo filmada... Pelo amor de Deus. E por que que eu quis trazer, tá? Isso aqui de novo no canal. Porque como eu participei do podcast... Gente, o podcast tem, tipo, uma hora. Eu falo vários assuntos. Várias minhas aventuras na Coreia, que vocês sabem. E eu cito esse ponto do Japão. E as minhas amigas do Pode Viajar, elas pegaram esses takes, né? Óbvio, e deixaram no Instagram. E esses takes acabaram engajando bastante. Tanto que tem lá no meu Instagram, se vocês quiserem assistir. E eu recebi, gente, uma enxurrada de comentários absurdos. Primeiro, as pessoas falando que eu tinha gostado de ser filmada, porque eu estava contando rindo. Tipo, gente, eu vi... Isso foi um pedaço do podcast. Tava um clima super legal. Então, a gente tava dando risada. E aí, eu entrei nesse assunto. Eu tava animada pra contar. Então, o meu humor, na hora, tava um humor bom, sabe? Mas eu fui julgada. Porque, aparentemente, eu gostei de ser filmada por... Pessoas falando que... Ai, se eu não tenho dinheiro pra viajar, eu nem tenho que viajar. Porque eu fiquei num lugar barato. Gente, eu não fiquei num lugar barato. Eu fiquei num lugar caro. Hospedagem no Japão é muito cara. Eu cheguei a olhar aqueles hotel cápsulas que tem. Que é tipo uma cama, assim. Que você entra como se fosse um... Ai, até feio, sabe? De... Ai, como que fala? Quando a pessoa morre, ela fica no... Necrotério. Era tipo um necrotério, assim. Uma cama que você entrava. Eu olhei esses lugares. Era muito caro. Então, olhando o custo-benefício, eu tava numa região muito boa do Japão. Por um preço... Ok. Não foi um preço barato. A gente pagou caro pra estar onde a gente estava. Então, pessoas falando isso. Ah, se você não tem dinheiro pra viajar, não viaje. Pessoas falando. Ai, coitado que ele filmou ela. Ela é muito feia. Até aí. Foda. Um penso que quer. Mas, enfim. Eu recebi uma enxurrada de comentários negativos. Eu fiquei, gente. As pessoas, elas pegam um trecho. É... Um pedaço de uma fala minha e já querem tirar conclusões. Então, aqui está, gente. O vídeo completo. Eu contando novamente como foi. Eu já contei no meu canal. Inclusive, eu falei pras pessoas que estavam comentando lá no podcast. Pra elas virem assistir o meu vídeo. Só que como acho que era um vídeo antigo. Acho que as pessoas não procuravam muito. Então, agora está um vídeo aqui fresquinho. Quis fazer esse vídeo pra justamente quem me conhecer através do podcast. Vem aqui e assista o vídeo na íntegra. É... Acho que o meu recado pra vocês. Tomem cuidado na Ásia. Porque, infelizmente, isso é uma coisa comum. Não só no Japão, mas na Coreia também. Acho que na China também. Então, tomem cuidado quando vocês forem viajar. Se eu não me engano, você tem alguns aplicativos. Se conseguem achar a câmera escondida. Tem um negocinho que você compra. Você coloca na frente do flash. Você consegue ligar o flash pra ver se tem câmera escondida. Enfim, tem várias coisas. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu já tinha lido, assistido vídeos sobre isso. Mas eu não achei que fosse acontecer comigo e aconteceu. Fora isso também, o Japão é um lugar muito caro. Eu fiquei pobre no meu segundo dia. Todo o dinheiro que eu tinha levado acabou. Eu e a Esther, a gente fez a conversão errada. A gente foi meio burra também. Mas, enfim... Pretendo voltar pro Japão um dia. Porque eu acho que eu viajei tudo errado. Então, eu quero me planejar mais. Tenho vontade pra Kyoto. Tenho vontade pra Osaka. Acho que eu faria mais essa parte de natureza. Porque, no meu caso, eu fui pra Tóquio. E quando eu comparo Tóquio com Seul, né? Eu prefiro muito mais Seul. Então, eu queria ir mais pra parte da natureza, eu acho. Pra ter uma experiência diferente. Mas é isso, gente. Desculpa pra quem já conhecia essa história. Mas eu realmente senti necessidade de vir trazer esse conteúdo. Pra esclarecer algumas coisas. Se você não sabia dessa história, deixa aqui no comentário. Me fala se você já conhecia a história. Se você não conhecia o que tinha acontecido comigo. Me conte também as suas experiências. E eu vou ficando por aqui. Então, um super beijo. E até a próxima. Tchau!